Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Ei Dinho, tá fazendo o que aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá fazendo o que aí? Tô aqui ajeitando aqui as plantas. E ele ajeitou tudo bem enfileiradozinho, ó. Tô enfileiradazinho assim, ó. Tu fizesse por espécie, não foi? Tu fizesse ordem por espécie aqui, não foi? A suculenta, né? Aqui ó, as... Me lembra o nome dessas? Essas não é a Letizia, né? Sim, as Letizia. Olha, pediram pra ver como é que tá a Letizia. Ó, aqui tá bem, bem... Letizia, essas daí. Bem estressada essa, olha como ela vai ficando. E aí, é bonita ou não a Letizia? Aí elas mais estressadas, elas vão ficando assim, ó. Tem outra mais estressada aqui também, ó. Essa daqui é a Letizia, né? Essa daí que tu tá com ela, né? Essa aqui são as Letizia. Essa daqui... Tem disponível pra venda se vocês quiserem, tá? A gente faz envio. Essa daqui é aquela bem bonita. A cachorra dela é bem coisada, né? Eu acho bonita que só essa daqui, ó. Essa daí a gente tem disponível, não. Tá vendo? Né? Tem, não. Só tem essa, ó. E a folha dela é bem gorda. Bem gorda, é. Tá aqui, Raze, tá dando filhotinho ela. Ó, então é bom que tem muda pro pessoal. Não tem essa espécie, não. Só tem essa aqui mesmo. Tu tem lá, né? Tem, não. Dessa daí, não. Tem, não? Não, é diferente a que a gente tem. E suculenta, a doida, né? Ó, gente. Tem ela nas crenças, mas de um lado, ó. Tô vendo? Tá vendo? Ela tem que colocar no canto maior, já. É. Tem que se ajuste, né? Olha a pele. O quê? A pele. Essa é a pele, né? É a pele, é. É a pele. Essa outra, tu não tem muda dela também, não, né? Não, eu botei folha dela por aí, eu não sei de onde tá, não. Se perdeu. Ela tá mais fino por aí. Ó, gente, a gente tem pálida. Isso aí por aí, é que a maioria tá se precisando botar substrato novo. As pálidas, quando ela fica no sol intenso, ela fica assim, ó. A mostra nega ali, é que ele tá bem compactado. Bem compactada. Aí ele colocou aqui, ó. Pera aí. Ele tá até ali, ó. Ajeitando uns vazinhos, né, Igor? Mas pega essa terra, não tem cocô de gato por aí, viu? É, cara. Pega nessas terras, não. Aí aqui, gente, ó. Aí ele fez, ó. Fileirinha de letizia, outras ali. Aí essa aqui, ó. Das suculentas que é mais raras que a gente diz. Tem essa... Sei não qual é, não. O quê? Qual é a terra pra ele plantar? Essa aqui é a qual? A niche, né? Ó, das mais especiais. Niche. Tá vendo que é aquela que ela dá umas carânculazinhas. Essa tu sabe? Essa é a niche, né? Essa aqui, é. Ela dá essas carânculazinhas atrás, né? E vai ficando assim, ó. Bem repolhuda. Muito fácil. Cultivo também. Fica aqui no tempo. Deixa a mangueira aí. Essa é a qual? Não sabe isso aí, não. Isso é a Kali, né? E eu sei. É, tá me parecendo a Kali. Mas não, que ela é rosada. Essa não sei, não. Eu vou usar uma terra especial. Ah, Igor vai usar uma terra especial, ele disse. É que essa daqui... Ah. Aí eu botei aqui. Aí tem um, que só tem uma só. Aí eu não vejo não. Beto vendo? Mas essas aqui tem mais, né? Essas aqui tem bastante, né? Que tem bastante. É. Aí aqui, ó. Pálidas. Aí atrás é aquela... Fred e Ives, né, Dinho? Olha como tá. Bem colorida, perto do pé de Dinho. Essa daqui, ó. Eu vou botar ela numa vaso, num vaso bem grande. Olha como ela tá bonitinha. Tu tem dela, né? Tem. Ela tá rodeando assim, ó. Quem quiser eu cortar e fazer assim, ó. Uma arvorezinha, ó. Ela tá aqui num caramurrozinho assim, ó. E acaba com essa daqui no meio. Fica linda. Tá bom colocar no vaso maior, né? Vou botar ela no vaso maior. A gente tem algumas ainda já, ó. Pequena, tá vendo? Mas a gente tem, né, ainda. Tem. Disponível. Essas aqui, as Elayne. Deixa eu ir mais ali pra perto. Essas Elayne tão feiozinhas aqui, gente. Elayne precisa mais de um replante. De substrato. Mas tão feio não, viu, senhor? Tão bonita. Tá daí, Violeta. Para não estar fugindo da frente, sai. Rosa de pedra. Aliás, ravortes, né? As ravortes. É. Que as mais de sombra. Que você também pode cultivar ela no sol. Deixa eu arrodear pra cá. Olha só. Bastante aqui, ó. Sombra, meia sombra elas aqui. Elas ficam mais bonitas levando solzinho, né, Dinho? Na parte da manhã é mais sombra aqui. Sombra, é. Na parte da manhã. Aí, à tarde. Pode ver que tem essas mais coisadazinhas. Elas já estão se enchendo de novo. Aí, eu vou deixando aí. Quando tiver cheio, eu vou mudando de novo. A rabinha de tatu, né? É. Rabinha de tatu. Pode deixar no sol também. Uma parte que leve o sol, que ela fica bem mais bonita. De que na sombra. Não vai pra fazer muda. Entendeu isso, creio? É. Sombra total, elas não ficam tão bonitas e não enchem, não. Né, Dinho? Não adianta. A pessoa só for vendendo, vendendo, vendendo. Depois vende tudinho e não tem mais pra fazer muda. É. Tem de comprar os outros pra vender. Colher de cobre, colher de prata. Né, Dinho? É. É melhor a pessoa fazer as mudas do que tá comprando as outras. Porque é da pessoa mesmo, né? É. Tem rosa do deserto disponível? Ó, tem essas aqui sim, ó. Deixa eu... Deixa eu ir lá pro outro lado. Pra mostrar as RDs e virina. Porque a gente já vendeu, já... É... Acho que a gente já vendeu mais de 10, não já? Eu acho que já. Já. Ah, porque vai abrindo aos poucos, ó. Essa aqui abriu também, ó. Essa vermelha. Ela é dupla, né? Olha eu aqui. Essa é dupla. Eita, ele tá fazendo é lamaçal ali, rapaz. É. Porque é pra fazer o meu castelo. Pronto, vai fazer. Eu vou botar com a mão quando eu chegar em casa. E é? Fazer um castelo. Eita, Dinho. O tamanho das flores. Eita, Dinho. Tu pega de todo jeito, né? Uhum. Olha pra aí o tamanho das flores. É grande, né? É. Porque já tá vainha já, né? Tá vendo? Ah, é bonita. Vê-se? Por isso que é bom pra só a gente tá assim. Porque fica a vaga do cara em trecha desse. É, sempre deixar uns espaços assim, Dinho. Tu fizer certo aí. Fazer adubação agora. Deixa uns corredorzinhos assim, ó. Porque o cara chega perto, né? É. Fica melhor. Fazer adubação agora, quando for agora no verão. Pra elas ficarem bonitas, enfolharem muito. Ó, das especiais também. Segura essa e pega a mudinha dela lá. Pra mostrar o pessoal que tá disponível. Tá, qual? Perguntaram se tinha das especiais. Que a gente acabou de... Tá disponibilizando aqui pra vocês. A gente envia pra todo o Brasil. Né? Eu vou deixar o zap de vendas pra vocês. Essa daqui é o nome dela. Pra você entrar em contato. Essa é a... Híbrida de Curlix. Olha só como ela fica linda. Como fica linda essa planta. Bota as duas mais junto. Ó, essa é a mãe e essa é a filha. Aqui tá disponível, tá, gente? Piraia. Ó, nem parece, né? Mas ela vai ficando assim, ó. Bem repolhudona. É. Mas tem outra ali, Cris, dela. Deixa eu ver aí. Tem outra também? Vê, bota ela aqui. A gente vai disponibilizando aqui pra vocês, tá? Fica aí. As mudas. Essa aqui, eu acho que a gente vai ser que tá de pouquinho. Híbrida de Curlix. Fica uma planta muito bonita. Quanto mais sol, mais ela vai ficando assim, tá? Pode reparar, eu já sei que não é. Cadê? Vem cá pra ver se é. Eu vou cuidar que eu plantei ali agora, pô. Essa daqui é a Mauna... Mauna Brasileira Verdadeira. Ó, a gente tem que tá tirando esses matinhos. Essa não é não, né? Não. É não. É não. Essa já tá dando caruncula já. Ih, é. Tá rindo. Essa é diferente. Vou aqui. Pois é. A gente vai ter... Eu tenho, acho que, uma outra em casa. Então, a gente vai ter duas disponíveis. Aquela que eu mostrei pra vocês. E outra menor, tá? Me perguntaram também das outras mais especiais que a gente vai ter também. É a orelha de elefante verdadeira. A gente vai ter Baramboldi. A gente tem de muda da Baramboldi? Oi? Ou não? Muda da Baramboldi? Não. Não é muda da Baramboldi não, né? Não. Baramboldi não. É muda da... Como é o nome dessa? Da línguas. Então, aí, ó. Disponível uma muda aí, ó. De línguas. Olha só como ela fica... Como ela é pequena. Já é muito linda, né? Cheia de carúnculas. Então, a gente vai ter apenas uma disponível, tá? Então, tira o print. Manda aqui pelo meu zap. Que é o 81, é o nosso DDD. 9-8-9-9-6-14-05. É o nosso zap, tá certo? Disponibilizando aqui uma língua. Acho que vocês queriam. Oi, Igor. Aí, o Baramboldi. Olha, tem uma Baramboldi aqui, ó. Oi? Mas tu quer disponibilizar agora não, né? Não. Pronto. Dessa daqui, a gente também ainda não tem mudas. Essa aqui, ó. As... Mauna... Mauna Brasileira Verdadeira, ó. A gente tem mudas, tá vendo? Disponível. Tem duas aqui... Não, duas não. Uma, duas, três. Três disponível. Dessa. Olha as outras duas aqui, ó. Duas não. As outras... Então, no caso, tem quatro. Quatro dela. Essa daqui é uma... Uma híbrida, né, Ninho? Ih, eu sei. É. Essa aqui é uma híbrida, que é aquela que é... É como se fosse uma rosa, mas não é não. É... Esqueci o nome dela, que é dessa aqui, ó. Gigântia. Que a gente chama de gigântia. Aí, ó. Mais uma disponível pra vocês. Uma não. Tem duas. Olha a outra aqui, ó. E assim, a gente vai vendo, né? Ó. Duas da gigântia disponível, tá? Cali, a gente... A gente tem também. Inclusive, essa também tá disponível. Cali, a gente tem bastante. Fora as rosas do deserto, né? Que também a gente faz em viu, tá certo? Olha que linda, essa... Ela já tomou aqui totalmente, tá aqui, ó. Essa é predível, eu tenho que tirar ela do meio, que senão ela vai lascar a... A RD. A RD aqui do meio. É, não pode não. Olha, gente, tem... Tem a simples também, que é mais em conta, ó. Mas também é muito bonita. A esse virina, né, Dinho? Dá pra lá, Violeta. Pode tá bacana aqui as plantas. Outra aqui, ó. Mais simples também, mas muito bonita. De simples, não tem nada, né? Tem essa. Olha que coisa linda. Então, essas estão disponíveis também. Não é isso, Dinho? É verdade. Tem muita, viu? Essas daqui, ó. Essas eu mostrei, Igor. Essas assim, tem coisas que... Tem que sempre tá renovando. Isso aí. Com o tubistrato. Tem que as dali, é tudo pra fazer já as mudas. Essas? Não, essas daqui, ó. Ah, essas daqui, ó. Calanchou e vive, ó. Pra fazer muda. Calanchou e vive, ó. Sempre tudo tá limpando. Olha, você sempre gosta que tá aqui todo dia. Todo dia. E as recém-plantadas ainda não tá disponível, não. Que são essas daqui, né? Essas daqui... Tá recente, ó. Elas tão recente plantadinha, ó. Mas olha como cai coisa aqui, ó. Como cai bastante coisa aqui. Tá ligadozinho, viu aí? Ó. Tá vendo? Quando tiver disponível, a gente... É... Faz o vídeo aí separando pra vocês, tá certo? Tá vendo? Vai ter muita coisa linda aqui saindo. Do vídeo da senhora mostrou a tela. Essas daqui tem que replantar, né, Dinho? É. Todas essas daqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem aí com o Igor, com o Dinho, né, Igor? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E até o próximo vídeo. E todos vocês terem paz. Hoje eu não quis fazer nenhuma graça hoje, não, não foi? Quem? Eu? Tu? Eu? Não. Não, eu? O aniversário de Dinho tá chegando dia 22. O meu foi dia 2. 22, dia 20. Aniversário de casamento a tudo esse mês de agosto, tá vendo? É. Só benção, né, não? E o meu ainda tinha gosto. E o teu foi em julho. Já passou. Então é isso aí. Tchau. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim o nosso papai te só permitir. Tchau, pessoal. Vamos aqui continuar os trabalhos, né, não? Verdade. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.